E aí eu acordo a não papos Porque hoje em dia se tu não tens a grana em dia Eles dizem corda aos sapatos E este é para quem acorda com sacos E ninguém tem nada a ver de onde é que ele vem Obra ou salto, se drogam em palcos Manobras nos palos, eu quero-vos ver a viver mais Porque vocês só estão em forma nos chalos Eu já vi sem sombras no meu nascimento A mão faia como se acendesse os carnes Bombas de abastecimento E é bom que vocês vejam somos Nós com mais metfeitas do que o João Gomes E se, não, nós não fomos Alguns dão nomes às filhas das paparias Que os outros são donos, nota Tu já estás cota no beat Eu repedi-la, quer trapila, põe-te a bota no pico Tenho tropas na street Eu e os meus fazemos notas no grito E a música que eu faço tu ouves e tiras notas no creep Eu vejo tu mentiras, rimas dos outros e contas mentiras Mas são muito poucos, estão a sentir as coisas tu andas a fazer E se ninguém te vem aqui ver Vi tu não invejas quem te venha viver Mas tu vis o condenho do Xalana e o ST Tu chama a PSP, boy, qualquer seco Houve o meu verso, vê Tu viste, querida, o que eu quero fazer Diz de vida, mas muitos querem ver-me na despedida, man One love, bom o meu nigga Tom Que é nuts, massas Porque sabem bem quem é que são os pilares da zona E vou estar a dizer que me gasta assim Para mandar charouses aos mesmos Mas esses homens não falham É mesmo assim, bê É mesmo a sério Como é que é Rebiter's, meu nigga Bruno Mauro Jacques Meu puto Johnny Toda a gente Ou quase toda a gente Esses rafeiros e essas paparias Estão sempre a tentar queimar um homem Não vale a pena Não vale a pena Se o homem está a respirar bacana Deixe o homem continuar a respirar bacana Tá em linha It's easy, what up? Easy, man More people in shell More people not play shanghi More people no catuja tá limpo Peace!